O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Duden, voltou a criticar o ministro da Educação. Durante um evento em São Paulo, Maia repetiu que Abraham Weintraub atrapalha a educação no Brasil e que ele brinca com o futuro de milhões de crianças. Na saída de um evento em um hotel no centro de São Paulo sobre reformas econômicas, Rodrigo Maia foi perguntado sobre o comentário que havia feito ontem criticando o ministro da Educação. O presidente da Câmara dos Deputados falou novamente sobre o assunto e elevou o tom das críticas. Disse que não cabe a ele o papel de demitir Abraham Weintraub e que o ministro é um desastre que prejudica a educação no Brasil com seu discurso ideológico. Acaba prejudicando os anos seguintes da nossa sociedade. No caso do ministro da Educação, para mim é um desastre. Acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil e acho que é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação, mas se vai demitir, se vai zonar, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. E esse não é o meu papel. O meu papel como cidadão e como político é dar a minha opinião. As declarações de Maia vêm no momento em que o ministro da Educação está envolvido em questões polêmicas sobre o Enem e o Sisu e no contexto de erros na correção das provas que prejudicaram estudantes. Além disso, a relação entre os dois piorou desde que Rodrigo Dias foi exonerado do cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele tinha sido indicado ao cargo justamente pelo presidente da Câmara. Rodrigo Maia falou para uma plateia de investidores e empresários e durante o discurso chegou a dizer, abre aspas, como faz para um investidor olhar para um ministro da Educação desse, questionou. Já na coletiva com os repórteres, o presidente da Câmara criticou outro ministro do governo, o do meio ambiente, Ricardo Salles, como já tinha feito antes. Diferentemente do que tinha falado antes, hoje Rodrigo Maia elogiou algumas características de Ricardo Salles, mas ressaltou que o ministro perdeu as condições de ser o interlocutor por ser radical demais. É claro que o ministro do meio ambiente é diferente do ministro da Educação. Acho que, de fato, no ano passado ele radicalizou a relação com os setores do meio ambiente. Ficaram muito ruins, é óbvio, mas ele é um quadro de muita qualidade. Eu gosto dele, eu tenho uma boa relação com ele. Apenas acho que, como ele conduziu ano passado, para ele restabelecer essa relação não será simples. Mas não sou eu que vou demitir, nem nomear ministro algum.